Tô conseguindo, tô conseguindo me concentrar Faz um esforço, Paelhinho, é muito importante Vê se meu falecido marido Anselmo atende lá do outro lado, por favor Anselmo? Anselmo? Você tá aí? Anselmo? 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 Acho que Anselmo deve tá muito ocupado lá no céu Não, tenta de novo, eu pago o dobro Tô, Paiquinho! Ai, não, 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 não Margarida, é você Ai, sou sim, meu amor Que saudade, mulher, saudade Ai, como você é bom Anselmo Você ficou com saudades de mim depois de tudo que eu te fiz Depois dos chifres que eu te botei na cabeça Depois das emagreações que eu aprontava Ai É, que aqui no céu a gente aprende a perdoar Anselmo, eu tô fazendo contato contigo Que eu queria te perguntar uma coisa Homem, onde você escondeu aqueles dólares que você juntou? Pelo amor de Deus, tô procurando desde o dia que você morreu Até agora eu não achei Eu dei de presente pro mendigo que eu achei que você não merecia Que? Como é que você fez esse tio desgraçado? Filho de uma régua Eu deveria ter te matado Ô, que que coisa? É isso mulher, tá louca? Eu quero cá, cu Desculpa papai Hélio, desculpa Não Ai perdão É que eu o céu me tira do céu Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir embora, vai Pra onde? Vai com Deus Obrigada Descantei o cu Descantei o cu Tá caindo Oh, derrota, hein? Bem feito pra essa mulher, safada! Essa mulher não merece os donos do céu, mãe! Viu a preta? Hum, parece que o Paco esteve lá na casa dela e a dona Lita não deixou ele entrar. Ai, meu Deus! Tá na hora de eu parar de cuidar um pouco desse negócio dos mortos, senhor. Pra ajudar um pouco os vivos, né? O senhor sabe se houve alguma tormenta na costa do Maranhão por esses dias? Parece que ontem o mar estava bravo na costa toda. Eu só espero que Apolo e Ulisses tenham se safado dessa. O senhor sabe que eu não posso me arriscar a perder outro filho, padre. Afinal, eu já perdi. Confie em Deus, filho. Ele sabe o que faz. Desculpe, mas às vezes não sabe, não. Como? Olha, se eu perder um outro filho, Deus vai se ver comigo. Até mais, padre. Tô aqui, irmão! Tô indo, brother! Alforo! 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 Não tem jeito O seguro só cobre mesmo um quinto do nosso prejuízo no roubo E você admite isso, Felipe? Luta, faz pressão contra a seguradora Nós temos muitos negócios com eles Já fiz de tudo, doutor Já tentei de todas as maneiras uma composição Eles são inflexíveis, não vão pagar e pronto Você é um desastre, Felipe Não luta, não tem fibra, não tem raça É um fracassado como o seu pai O senhor tem toda a razão, doutor Afonso Eu sou um desastre A culpa disso tudo que está acontecendo é minha Por isso eu peço demissão Mas quer?